E a malta, é tipo, a malta já estava aqui a gravar e tal, mas pronto, nesse momento a gente está aqui a descansar um pouquinho. É questão de coisas, saber que tudo é possível na vida, não é? Não se deixem levar por barbaridades. Hoje todo mundo começou a ser motivador, incentivador, coach e tudo mais. Mas olha mano, a melhor motivação mesmo é aquele que você dá o exemplo mesmo. Aquele que você dá o exemplo, pegas as coisas, começas a zungar mesmo com cenas e tal. E então o mambo, vai com isso. E acaba ficando mais em conta. Então, é isso aí, fico atento com essa cena de motivação. Porque também todo mundo está ali a motivar mesmo. Epá, palavras são palavras, não vamos se mentir. Palavras são palavras, as pessoas dizem, trabalham toda hora e tal. Mas o que precisamos mesmo é atitude. Palavras acompanhadas com atitude. Isto é que é motivar. O pessoal vai ver o exemplo que você está dando. Então, vai sentir como ouvido a fazer o que você quer. Ainda? Ainda? Sim, então. Tchau, tchauzito. Falou aí com o vosso coleque. Andrade Zeno. Pra cima da Nética e pronto. Salute. Tua amava. Tua amava.